Abertura Outubro Outubro? Não, tá aqui, 46 Junho e novembro De 2022 Que corresponde às edições De março de 2022 Agosto de 2022 Lá na Itália Bem, as revistas Tex Wheeler eu gosto bastante É o que eu acompanho, na verdade, do Tex mesmo Embora eu leia Uma ou outra edição do Ranger Já cansei De falar bem do Tex Wheeler, principalmente Como eu disse, já estamos Na edição 47 Na iminência da editora Mitos trocar o formato E aí virar aquele formato Fechado por arco Três edições, acredito que De três em três, ela vai lançando Já foi lançada a primeira edição Tá aqui, pra leitura futura Já, em breve eu vou ler Mas essa história Esse arco de seis meses que demorou Lá na Itália Pra ser lançado, e aqui no Brasil também Ela é do Mauro Bozzelli Com Bruno Brindt E tem um roteiro Sensacional Achei muito legal Achei muito imersivo E aí a culpa é um pouco minha Porque eu gosto muito de história Bem, eu sou formado em história Então acabo puxando o Sardinha Pro meu lado Mas esse arco de Tex Wheeler Embora Todas as histórias Da Sardinha Bonnelli Elas tem um pé Nessa Em alguma realidade Tem algumas Algumas referências A história sempre foi bastante importante Pra constituição das histórias Da Dos títulos do Sardinha Bonnelli Mesmo os mais fantasiosos Nessa edição especial Ela vai brincar O Mauro Bozzelli vai brincar muito Com o período que a história se passa Bem, Tex Wheeler Elas As aventuras do jovem Tex Elas se passam, obviamente Quando ele está mais jovem Antes da Guerra Civil Que vai ser de 60 a 65 Antes do que é mais conhecido Como o Velho Oeste O período áureo do Velho Oeste Que vai pós-Guerra Civil Até Finalzinho dos anos 80 De 1880 E aqui a gente está em 1850 59 para ser mais exato Ou próximo de 59 Momentos antes Da Guerra Civil Que vai colocar Sul contra Norte Vai ter aquela Briga Para Acabar com a escravidão Ou pelo menos Essa foi uma das Diretrizes Que encerrou o conflito Claro Não porque o Norte É todo bonzinho Mas ele tinha outros interesses Mais capitalistas E precisava de mão de obra Que ganhasse algum dinheiro Para gastar esse dinheiro O racismo continuou A gente continua tendo racismo Nos Estados Unidos até hoje Mas Mais precisamente Até os anos 60 70 Isso aí estava muito acirrado Com outros títulos Da Bonelli Também a gente vê Sobre isso E eu já comento Vez ou outra Sobre eles aqui Mas esse período específico Ele vai E esse arco específico Vai tratar De outras coisas também De outros racismos De outros preconceitos O Tex Ele Nesse Nesse período Ele não é um ranger Ele é um fora da lei Caçado pelos rangers Inclusive Então ele está indo De um lado Para o outro Fugindo de quem pode Colocar uma corda no pescoço dele E ele tem vários amigos Mesmo entre os rangers Que acreditam na Na inocência Do jovem Tex Nessas histórias Ele vai reencontrar com Rua Cortina Rua Cortina É uma espécie de justiceiro É uma espécie de justiceiro Que viveu Entre Estados Unidos Na fronteira entre Estados Unidos E México Nesses meados dos anos De 1800 Do século XIX E ele Tinha uma relação Bastante Ele já tinha aparecido Nas revistas do Tex Wheeler Principalmente Nas graphic novels Aquelas duas Que dão início Ao que a gente vai ter Do mensal do Tex Wheeler Mas o Rua Cortina Existem várias histórias Por trás desse personagem Que é um personagem histórico Mas a A principal O principal pano de fundo É que ele é meio que Um justiceiro Protegendo Os descendentes Ou os próprios Americanos Ou Terranos Que é o Texano Com J Bem E aí vale mais uma história Se a gente está Prestes a ter A guerra civil Né Que vai Ter essa questão Escravista Muito forte O Texas Ele ainda Estava se Organizando Dentro dos Estados Unidos Ele tinha sido Acabado de ser Conquistado Do México E várias Pessoas Desse Texas Ainda queriam Que esse Que as guerras Contra o México Continuassem E que avançasse Que conquistasse Mais território Então qual que é o cenário Daqui O Texas No século Nessa metade Do século XIX Principalmente Ele já era Independente Ele já não Pertencia Mais ao México E Só que várias Pessoas De origem mexicana Ainda moravam Nesse local Pessoas que não Participaram da guerra Por um motivo Ou por outro Ainda estavam lá E aí criou-se Várias leis Várias Facilidades Digamos Dos Texanos Brancos De origem De origem anglo-branca A mãe dele Especificamente E ele começou A criar um grupo Para lutar Contra essas injustiças O Tex Ele conhece O Rua Cortina Lá das graphic novels Ele reencontra O Rua Cortina E nessa história A gente vai acompanhar O Rua Cortina Ameaçando uma cidade Nos Estados Unidos Que tem muitos mexicanos E estava sofrendo Perseguição e tal Ao mesmo tempo O Tex vai fazer Uma missão De ir atrás De algumas pessoas Inclusive Rangers Que são Racistas E que tinham matado Outros Rangers Rangers Amigo deles E no meio disso Ele vai descobrir Uma organização Secreta Que é o Círculo Dourado Uma organização Que realmente existiu Nos Estados Unidos Ele reaparece Inclusive No Mágico Vento Mauro Bozzelli Lembra Num dos textos Que ele coloca Aqui na história E esse Círculo Dourado Era um grupo De pessoas Supremacistas Brancos Que já tinham Sofrido Já tinham perdido Num dos planos Que eles tinham elaborado Que o Tex tinha se envolvido Lá para o número Acho que foi um arco Do número 13 14, 15 Algo assim Então é um inimigo Recorrente É um inimigo Histórico Existente Que estava se fortalecendo Com um discurso De ódio Cada vez mais forte Contra todos Que não fossem brancos É um grupo Supremacista branco Embora A palavra supremacista Ainda não Tinha essa Essa conotação Nesse meado Do século XIX Com o nosso olhar Do presente É um grupo Supremacista branco Que prega A superioridade Do homem branco Sobre todas as outras As outras raças No que era considerado Raça Esse Círculo Dourado Ele queria Separar o Texas Ou separar Dos Estados Unidos E criar um grande Estado Onde os brancos Dominassem Os mexicanos Os índios Fossem exterminados E os negros Fossem escravos Que ia pegar o Texas Parte do México Ilhas do Caribe E era esse O grande sonho É uma teoria Conspiratória Que realmente existiu Naquela época E bem O Texas Está no meio Disso tudo Então a gente tem Um grupo Supremacista Ganhando poder Prestes a entrar Numa guerra Que eles ainda Não sabiam Mas que a gente sabe Olhando retroativamente Que é a guerra A guerra civil A guerra da secessão Nos 1860 E bem E esse Rua Cortina Envolvido Na tentativa De salvar Os seus Os seus iguais Os mexicanos Os de origem hispânica Que estavam sofrendo Perseguição O Texas Indo de um lado Para o outro Buscando Ajuda Entre os rangers Mesmo tendo que fugir De outros rangers Bem A história é essa Talvez tenha ficado Um pouco confuso Porque Eu tenho pouco tempo Para mostrar Toda a minha O quanto que eu gostei Da história Toda a minha emoção Ao ler a história Porém também Todo esse Background Político Para você entender Você consegue Ler essa história E o Mauro Bozzelli Ele tem um domínio Muito legal De mostrar Os elementos necessários Para você compreender Passo a passo Mas Sem tentar entender Ler um pouco Das entrelinhas Tentar Entender O que que se passa Por trás Desses acontecimentos É meio que Uma história Mais simples De perseguição Vingança Até Tentativa de resgate De um grupo De uma pessoa Ou de outra O principal aqui Não está nem Nessa história Que é contada Pelo Bozzelli Mas está nesse Background Nessas pessoas Que estão envolvidas Esse aqui Por exemplo Que é o senador Que é um senador Dos Estados Unidos Supremacista E tal Que vai ser um dos principais Que fez uma lei absurda Contra os mexicanos E vai ser um dos principais Uma das principais Cabeças Na guerra civil Estadunidense Então conhecer Esse pano de fundo Que vai misturar A história Da guerra contra o México A história Da guerra contra Os indígenas Que aparecem aqui Principalmente os Comanches Só como menção Para não envolver Mais coisa ainda E a história Da guerra civil Que vem logo em seguida O arco Esse arco De seis edições Cresce tanto Que foi Eu gostei demais Enfim Já babei ovo demais Dessa história São seis edições Como eu disse Da 41 A 46 Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Eu quero saber Se vocês leram esse arco Gostaram Não gostaram Ainda estão lendo Tex Wheeler Ou não A gente conversa Nos comentários Por enquanto Fica com as minhas redes sociais Me sigam no Instagram Na arroba Presta o gáudio Também procuram Spotify Anchorage Ou qualquer outro Agregador de áudio Com os vídeos Ou os podcasts Do Fortaleza Quântica Que é onde eu O Rafael do Multiverso 38 A gente conversa Sobre filmes Séries Quadrinhos Tem várias entrevistas Várias recomendações A gente faz Perfil de personagens Vocês vão conhecer Um pouco mais Sobre várias Várias coisas Que a gente acaba discutindo Então procure o Spotify Anchorage Ou qualquer outro Agregador de áudio Qualquer compra O link da Amos Ajuda muito o canal As revistas da Myth Vocês encontram por lá E comentem Quero saber Qual o parecer De vocês De Tex Wheeler E desse arco Que foi pra mim Acho que O melhor deles Que foi publicado Enfim Vou ficando por aqui Até mais E bons quadrinhos E bons quadrinhos Obrigado.